Boa tarde a todos, primeiramente eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, está todo mundo me ouvindo? Legal, legal. Ótimo. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar para responder as perguntas no final, que como são 50 recursos, ferramentas, para dar o tempo certo, aí vocês podem deixar todas as suas mensagens, todas as suas perguntas, no final eu paro uns 15 minutinhos e passo respondendo para vocês, tá? Bom, meu nome é Felipe Martins, eu sou senhor do DotStore. A DotStore é uma empresa de plataforma de e-commerce, a gente está no mercado há nove anos aproximadamente. Mesmo com o comércio eletrônico, temos 20 anos aí, no início do DotStore ainda era muito novo essa questão de plataforma, então a gente aprendeu muita coisa, testou muita coisa e vem fazendo isso até hoje. Cada dia é uma coisa nova, a tecnologia muda, a infraestrutura muda, etc. Há um pouco mais de três anos a gente resolveu criar uma nova plataforma do zero, com tudo que tivesse direito no quesito infraestrutura, recursos, tecnologia, tudo que fosse mais moderno, só que para isso, até que ela fosse uma plataforma completa, a gente usou nosso know-how desses mais de nove anos, para tentar escolher o que que é certo, o que que dá certo, o que que dá errado, o que que não serve, etc. E foi o que a gente fez, tá? Para criar essa nova, eu queria compartilhar com vocês, não a plataforma em si, mas alguns recursos, isso independe de plataforma, isso pode ser o DotStore, pode ser qualquer outra, desde que tenha esses recursos, eu ajudaria bastante vocês. Uma outra questão, principalmente para quem está começando, a gente acha muito importante, é que independente de quanto você tem para investir, tente começar o mais certo possível. A gente ouve em algumas reuniões aqui na empresa o seguinte, a gente vai começar desse jeito, se der certo a gente faz isso. Muitas vezes, essas questões nem são caras, nem é um investimento alto, são simples coisas que a gente entende que deveria ter sido feita no início. E a gente vê também algumas situações, como falta de automatização de processo. Por exemplo, é, ah, eu não vou colocar um RP agora, porque eu tenho pouco pedido. Aí, chegando em Black Friday, por exemplo, eu converso com o cliente e falo, e aí, você, como que foi o Black Friday? Ah, eu não fiz nenhuma promoção, porque eu não tive tempo, porque eu tive que ficar enviando nota fiscal, eletrônica e tal. Bom, se tivesse automatizado alguns processos no início, isso aí ele teria esse tempo. O logista, a gente entende que ele tem que comprar e vender produto, tá? Então, é isso que ele tem que fazer. Então, o que ele puder automatizar nesse meio tempo, e eu vou explicar algumas coisas mais para frente, seria bem válido, tá? Outra questão também, pô, e esse produto aqui, eu entrei no seu site e vi que estava sem estoque. É, eu não tive tempo, pô, se tivesse também um RP, que tivesse um controle do estoque, esse é um exemplo, tá? Que a gente passa. E quando eu digo RP, não é nem... existem vários RPs no mercado, de todos os tamanhos. Eu vou explicar um pouco mais para frente disso aí. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui dos 50, que a gente entende, é que você tem que ter um layout, uma plataforma que tem um layout. 100% personalizável, tá? O que que vai diferenciar você de uma outra loja? Você, se você tem um produto que não seja um produto que outras pessoas vendem, não seja uma invenção, se você tem um produto de mercado normal, você tem que diferenciar no seu serviço, em como você vai mostrar isso, na credibilidade, nas suas ideias. E se você... e como que você coloca muitas vezes essas ideias em prática? No layout. Então, esse layout, esses códigos, tem que permitir que você possa fazer isso aí. Não digo você, lojista, mas talvez um desenvolvedor, uma agência, mas que permita que você coloque as suas ideias em prática. Outra questão, principalmente para quem está começando, é que muita gente fala de template. Então, eu vou começar com template e tal. Você está começando, é um nome novo, as pessoas não conhecem ainda, a gente fala muito de segurança na internet. Então, o layout personalizado, com todas as suas ideias, bem montado, ele passa segurança para quem está comprando. Até, inconscientemente, ele percebe, pô, essa loja está investindo em um projeto, e isso ajuda muito, até no quesito de segurança, credibilidade, etc. O ponto legal também é, hoje em dia, existem servidores em cloud computing, que não existiam na época do .store, no início da criação. Hoje existem, mas os benefícios disso, eu vou resumir um pouco disso, tá? O que seria, por exemplo, num período de pico, num Black Friday, por exemplo, numa tecnologia chamada EC2, ele faz com que os servidores sejam ligados e desligados automaticamente, baseado na demanda. Isso aumenta a estabilidade e o nível de serviço, rapidez, etc. Então, no momento que ele começa a perceber o servidor, ele é inteligente, configurado, ele começa a perceber que precisa de mais servidores, ele liga automaticamente novos servidores, que a gente já deixa pré-configurado para isso. Isso ajuda muito na estabilidade e nas suas promoções momentanas da sua loja. Captação de e-mails. E-mail, no comércio eletrônico, é uma das coisas mais valiosas. Capte e-mail, faça de tudo para conseguir novos e-mails. Só que antigamente, faziam muito assim, cadastre aqui e receba novidades. Isso não funciona mais. Você vai conseguir uma coisa ou outra, um e-mail ou outro, vai, mas isso não funciona mais. Então, você tem que dar algum benefício para essa pessoa que está cadastrando e-mail. Ou um frete grátis, ou um valor de desconto, enfim, algum bônus, alguma coisa para você captar esse e-mail. Só que nada importa você ter esse e-mail na mão e não fazer nada com isso. Por isso que o bacana também, isso envolve algumas automatizações de processo, para você integrar a sua plataforma com sistemas de e-mail marketing. Então, no momento que um cliente seu cadastrou o seu e-mail na plataforma, ele já manda automaticamente para essas empresas, por exemplo, a Dynamise, a Explio, etc., algumas outras. E aí, já começa a fazer parte da sua base, para que a sua parte de marketing já consiga mandar todos os seus boletins, suas promoções automaticamente, sem que você tenha que ficar exportando e importando, exportando e importando. Isso automatiza os processos. Então, isso é uma coisa muito legal também e simples de se fazer. Ambiente mobile. A gente sabe que a maioria das lojas ainda não possuem o ambiente mobile. Muito se fala de responsividade, de ambiente responsivo. É válido? É válido, legal. Mas, se você conseguir optar por um ambiente preparado para a mobile, a gente entende que é melhor. E quando eu digo ambiente mobile, não é um aplicativo. Não é um aplicativo. Só se você tem uma loja muito grande, ou com alguns diferenciais tecnológicos, você precisa fazer um aplicativo. Mas não é o caso aqui. É um ambiente mobile, ou seja, um ambiente preparado para celular. O responsivo nada mais é do que pegar os códigos do sistema e diminuir para o tamanho da tela e ocultar alguns elementos. Porém, as imagens são as mesmas, então ela pode ser pesada. A gente sabe que a internet no Brasil ainda é lenta, então isso prejudica alguma coisa. Outra coisa, se você tem um ambiente mobile, você consegue definir junto ao painel de controle da sua loja, bandas separadas com tamanhos diferentes só para o ambiente mobile. Isso é muito legal. A gente sabe que 40% dos acessos segundo EBIT estão vindo do celular. A gente já tem celular tablet, a gente já tem casos de cliente que 80% dos acessos são de celular. 14% dos pedidos são efetuados por um ambiente mobile. Também temos casos de 30% de um cliente nosso aqui. O Google também lançou um algoritmo há alguns meses que lojas que não são CEO mobile friendly, ou seja, amigáveis para celular, não estão perdendo qualificação no Google na parte de busca orgânica. E a gente sabe o quanto isso é valioso, que é o SEO. E em algumas situações eles estão até tirando lojas da pesquisa que não têm versão para celular. E essa versão que a gente fez, o modelo não tem muito o que inventar porque é pequeno. Ela recebeu 100% de nota do Google, do Google Developers, ou seja, cumpriu os requisitos, 100% dos requisitos para celular. E são centenas deles. Comparação de produtos. A gente entende que uma loja virtual nem sempre tem um vendedor ali. A não ser um atendimento online, etc., mas ele nem sempre é solicitado. Como que a gente vende? Uma loja física tem um vendedor ali para perguntar, e aí, se tem alguma dúvida? Loja virtual não. Eu mostro o máximo de informação possível. E se você tem um sistema de comparação de produtos, obviamente que não em todos os casos você pode atrapalhar, mas em casos, por exemplo, de notebooks, ou celulares, ou TVs, vou dar um exemplo de TV. Eu quero ver a diferença dessa TV para essa e para essa. Então ele mostra. Essa aqui é LCD, essa aqui é LED, essa aqui é plasma, essa tem tantas polegadas. Então, ou seja, isso é uma coisa bacana, principalmente vendas de nicho. A gente tem clientes aí que vendem câmeras digitais profissionais, e isso é muito importante. Vocês continuam me ouvindo bem? Legal, legal. Está bem? Está muito chato? Vou tentar falar um pouco mais perto aqui. Bom, opções de cores bem definidas. Quando você trabalha com variação de produtos... Só um minuto, por favor. Está ruim ainda ou está bom? Eu voltei como estava. Legal, ótimo. Quando você trabalha com variação de produtos, seria muito legal você já mostrar para o cliente as opções de cores, principalmente. Imagine também um outro recurso que seria bacana o seguinte. Por exemplo, nessa situação, o cliente tem que passar o mouse aqui para ele ver as opções de cores. Mas pode ter um recurso também que você desmembra as variações. Então, ele mostraria aqui todas as opções uma do lado da outra, como se fossem produtos diferentes. E caso ele clique nesse produto, ele mostra também as outras opções de cores. Porque às vezes, no caso de um boné, por exemplo, ele olha um boné vermelho. Ele tem que imaginar que ele vai passar o mouse para poder ver outras cores. Sendo que se eu colocasse as outras opções de bonés um do lado do outro, ele já bate o olho. Às vezes, ele gosta muito mais do que o outro. Ou isso é uma opção, depende de ramo para ramo. Nesse caso, a gente optou por fazer dessa maneira. Aqui você mostra, por exemplo, azul claro com azul, escuro, verde com amarelo e assim por diante. Isso é muito legal. Porque a gente vê muita loja onde ele só escreve cor. A cor é vermelha, a cor é preta. Mas o cliente não está vendo a foto. Então, isso é bem complicado. Vamos lá. Só um minutinho que está sincronizando aqui o slide. Só um minutinho, por favor. Pronto. Filtro de produtos. Bom, a gente vê em muitos casos também, hoje em dia é comum, algumas plataformas terem filtro de produtos. Porém, se você perceber, ele não dá um refresh, não atualiza a página quando ele filtra esses resultados. Pô, parece que é mais legal? Pô, parece que sim. Mas, se ele não atualizar a página, ele não muda a URL. Se ele não muda a URL do produto, se alguém colocar em favoritos ou der um CTRL-C, copiar e colar para alguém esse link, quando essa pessoa acessar esse link, a lista não vai vir filtrada. Ele vai ter que filtrar tudo de novo. Ou seja, perde o motivo disso aí. O objetivo disso se perde. Então, quando você filtra, ele muda o link ali em cima, nesse caso são produtos pretos, por exemplo. Você pode dar CTRL-C nesse link e fazer uma promoção. Verifique todos os nossos produtos. Veja agora os nossos produtos pretos. Veja agora os nossos produtos de R$100 a R$200. Você consegue repassar esse link em todas as suas mídias, em e-mail marketing, etc. Então, isso é um pequeno detalhe que às vezes as pessoas não se atentam, mas é muito importante. Fotos de todas as variações também. É muito legal. Eu entendo que às vezes é um investimento um pouco mais alto. Porém, os celulares, hoje em dia, existem vários cursos aí na internet, vários manuais ensinam você a tirar foto. Até com o celular. Óbvio que não é a mesma coisa que uma foto profissional. Não, não é a mesma coisa que uma foto profissional. Mas, você consegue resolver esse problema aí de uma maneira legal. Se você puder investir em fotógrafo, é muito válido porque a foto é tudo. O cliente não está vendo esse produto. Então, quanto melhor for a foto, melhor. Com zoom de preferência, foto é alta resolução, etc. E aí você coloca todas as opções de cor aí. E se o cliente mudar para vermelho, ele vê a foto do produto vermelho. A gente vê muita loja aí que você escolhe preto. Ele só continua a foto amarela, por exemplo, que é a foto principal. É muito importante que você tenha todas as fotos para que aumente a sua conversão de vendas. Aposte em vídeos. Vídeos de cada vez está crescendo mais. A internet está melhorando. A gente indica que você crie vídeos, coloque os vídeos, vincule os vídeos ao produto e também coloque ele no YouTube. Por que no YouTube? O YouTube é do Google. Ajuda muito na otimização para sites de busca. Isso, para um comércio eletrônico ou para qualquer site, é maravilhoso. Vale ouro. Então, aposte em vídeos. Coloque esses vídeos no detalhe do produto. Quanto mais informações você colocar no detalhe do produto, melhor. Indicação de produtos relacionados. Bom, existem alguns cenários aí que você pode fazer. Por exemplo, cross-selling. O que é o cross-selling? Esse aproveite também. Então, você está entrando em uma câmera digital, aproveite também e compre uma capinha. Ponto. É isso. Agora, tem o compre junto também, que é a câmera digital mais a capinha tem X% de desconto, por exemplo. Então, isso é uma outra situação. Tem uma outra situação também que chama o up-selling, que é um cross-selling um pouco mais agressivo. Imagina a seguinte situação. Também estou comprando uma câmera digital e eu clico em comprar. A câmera digital vai para o carrinho de compras, mas abre uma janela automaticamente dizendo assim. Você acabou de comprar a câmera, só que você esqueceu da bateria, da capinha e do carretão de memória. Quer adicionar o carrinho? Sim ou não? Isso é mais agressivo. Mas é muito válido para alguns produtos realmente relacionados. A gente já viu o caso de cliente utilizar assim, por exemplo. Compre essa blusa. Ah, aí ele comprou a blusa, aparece assim. Pô, aproveita também e compra essa outra blusa. Não, isso aí você está atrapalhando. Você está forçando a barra. É uma coisa que a gente já não acha válido. Por isso, você tem que saber realmente utilizar. Você pode utilizar isso para um serviço, por exemplo. Compre esse rack da TV. Aí aparece lá uma janela. Adicione mais R$50 e você vai receber a instalação desse produto. Ou a garante estendida, o que for. Aí sim. Temos também um outro cenário, que é o quem comprou, também comprou. Isso é bacana. Mas você precisa de... Quanto mais pedidos você tiver na loja, melhor, porque ele vai deixando o resultado mais exato. Ou seja, o que ele faz? O sistema, o robô, que é um robô que a gente criou automaticamente, ele verifica que quem comprou esse produto, o que mais ele comprou. Ah, ele comprou isso, aquilo, aquilo. Aí com o tempo, quanto mais resultado, maior o acerto disso aí. E isso ajuda bastante também. É muito legal. Uma vez, numa palestra que eu participei, e eu estava tendo uma discussão, até foi muito engraçado, foi uma coisa meio estranha para todo mundo. O pessoal falou, ó, tal, que era o seguinte, perguntaram assim, falavam sobre Google Analytics, etc. O que vocês acham que vende mais junto com produtos de bebê, fraldas, etc., nesses grandes departamentos que vendem, lojas de departamentos que vendem um monte de coisa? O que compra mais? A pessoa falava, ah, compra fralda, compra pogosa, ah, compra... Não, colchão de solteiro. Isso são estudos, internacionais, inclusive. A pessoa fala, pô, mas colchão de solteiro, todo mundo falou, não é, ficou aquela discussão. Relatórios mostraram isso. Então, isso é uma coisa que o sistema vai aprendendo com o tempo, quanto mais pedidos e vai mostrando ali. Aí, todo mundo começa a pensar, por que colchão de solteiro, né? Aí, fica aquela, ah, o filhinho nasce, é uma babá, ou alguém, alguma familiar vem de fora, tem que ter um lugar para dormir, enfim. Essas coisas são... Se você analisa os relatórios, são bem legais. Produtos disponíveis. Por... Só um minuto. Poliana, em que slide está? Diz que está travando. A gente está no slide que tem o mapa do Brasil. Está aparecendo para vocês aí o mapa? Legal. Alô, alô, vocês estão me ouvindo bem? Legal. Ótimo. Tá. Bom, produtos disponíveis por região. O que seria isso? A gente entende, lógico, tem que ter um estudo apurado para isso, que a gente entende, por exemplo, o gosto do pessoal do Nordeste, dependendo da situação diferente do pessoal do Sudeste e assim por diante. Ou até no caso, por exemplo, a floricultura. A floricultura, às vezes, quem entrega um produto na floricultura são parceiros regionais. Então, esse vaso de flor, ele tem que aparecer só para a Bahia. Esse outro vaso só para o Amazonas. Enfim, esse tipo de coisa é muito bacana, até para você começar a mostrar, por exemplo, esse aqui na Roma, eu quero colocar esse produto para o teu lugar. Enfim, isso é muito legal, por questões de atendimento, ou farmácia, ou produtos podem ser vendidos em um lugar e em outro produto não. Existem alguns contratos comerciais aí que impedem por região. Isso é muito legal. Veja, é importante citar que vocês não precisam ter tudo ou usar tudo isso. Existe ramo, tem ramo para ramo. Mas é importante vocês entenderem que tem que ter, e isso tem que estar disponível e que isso existe. Porque a diferença de você para o seu concorrente são as ideias que você tem e principalmente as ideias que você consegue colocar em prática. Isso que diferencia uma câmera digital, eu vendo, o outro vende, o outro vende, todo mundo pode vender. Agora, qual que é o seu diferencial? Como você vai mostrar essa câmera? Como você vai chegar com essa câmera, com as informações do seu cliente? Qual que é o seu serviço? E etc. Então, isso é legal vocês entenderem isso. É importante também que a gente vê muito acontecer aqui na Dout Store é o seguinte, muitos clientes que vêm para a gente, às vezes já tem loja. Por que ele está migrando? Ah, porque eu queria fazer, investir uma grana em layout, investir um monte de coisa, mas eu quero fazer isso e não dá. Ah, tá bom. Então, eu vou ter que investir tudo de novo em algumas situações, sabe? Então, é legal, às vezes já começa certo. Independente se na Dout Store não, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Mas comece certo em uma plataforma que tenha as ferramentas que você às vezes nem acha que vai utilizar, mas que um dia você precisar, está lá. Isso é muito importante. Você não tem que investir de novo e você conseguir colocar em prática os seus sonhos e suas ideias. Porque não adianta nada você começar de um jeito e imaginar, vou começar assim mesmo, ah, se der certo eu faço tal coisa, porque é o inverso. Ou seja, você tem que fazer para dar certo. Hoje em dia o comércio eletrônico não é tão simples igual era antigamente. Você colocava lá 200 reais num comparador de preço e já começava a vender e já criava a sua empresa. Hoje é um pouco mais complexo, mas continua sendo apaixonante. É que eu sou suspeito de falar, porque estou nesse ramo já há muito tempo e a gente vê cada história que é muito bacana. Camila Tomar, exatamente. Farmácia trabalha muito bem nisso também, exatamente. Bom. Personalização de produtos. Isso é muito utilizado para, por exemplo, quem vende camiseta com estampa, camiseta com texto. Traz, por exemplo, camiseta do Brasil. Aí qual que é o meu nome? Felipe. Então ele pergunta aqui, qual que é o seu nome? Você quer adicionar o número na amenda? É mais 10 reais. A área da primeira ambança, qual que é o tamanho do aro? Qual que é a gravação nesse caso? Enfim, tem N cenários. Gráfica utiliza muito isso. Isso é muito legal. E você consegue definir se você quer que seja um campo obrigatório ou não. Então, por exemplo, tem produtos específicos que precisam, por exemplo, que você coloque o seu CRM. Porque só médico pode comprar um exemplo, o CRO e tal. Enfim, aí você consegue pedir esse tipo de informação como obrigatório. Ou seja, se ele não colocar essa informação, não passa, nem deixa comprar. Isso é muito bacana em alguns cenários também. Avaliação de clientes. Avaliação de clientes. Então, informações, notas de outras pessoas é muito importante. O mercado livre trabalha muito bem isso. Eu não sei se vocês, muitos de vocês, na verdade, devem comprar também no mercado livre. E você percebe que, em muitos casos, vocês vão para vendedores com bastante avaliação. Ou seja, você sabe se é verdade? Sim, eu sei. Porque o mercado livre faz um trabalho legal sobre isso. Porém, ainda assim, isso é muito importante. Então, ele tem algumas ferramentas hoje em dia do mercado. A própria Doutstore também já tem no sistema um sistema de avaliação. Mas existem algumas ferramentas mais avançadas para isso. E é muito bacana. Bom, esse slide eu vou disponibilizar depois o vídeo. Eles gravam e colocam no canal do E-commerce Brasil. Tá? Tá? Hot Sites e Landing Pages. Imaginem um Black Friday, você consegue criar, obviamente, tem que ter conhecimento técnico para isso. Um designer ou contratar uma agência para fazer. Layouts personalizados, Hot Sites para cada cenário. Esse caso do Flamengo é porque essa loja trabalha com produtos de esporte. E ele quer um ambiente separado para o flamenguista. Então, o flamenguista entra, ele se sente em casa. Pode ser produtos para homem, produtos para mulher, enfim. Em uma situação, pode ser de um produto específico, lentes de contato. Aí você tem um departamento, todo layout pode ser mudado. Promoções, Natal. Eu quero fazer todo um layout de Natal com informações diferentes. Enfim, isso é muito bacana em algumas situações. É muito utilizado também para grandes departamentos. Eu não sei se vocês sabem, mas supermercado acontece muito disso. A Coca-Cola dá um benefício diferente para o supermercado, porque os produtos dela ficam destacados em tal lugar do supermercado. Em tal posição na prateleira. Então, no comércio eletrônico acontece muito disso também. Então, às vezes, você vende algumas marcas, você tem um contato legal com seus fornecedores. Então, você faz o seguinte. Fala, vou fazer um hotsite separado só para a sua marca. Eu vou dar um destaque no bão. Eu tenho um ambiente com todos os seus produtos. Pô, eu preciso de tal benefício para isso. Eu sou erca com esse custo. Isso está acontecendo muito no mercado. Cada vez mais a gente está vendo isso acontecer. Então, é bom permitir que você possa fazer isso. Integração com o abservice dos correios. Antigamente, não tinha isso. Não tinha abservice. Não tinha nem abservice. Mas o correio foi um link. E que uma vez, esse link ficou fora do ar. Mas isso foi, eu digo, há nove anos. Oito anos, mais ou menos. Ficou fora do ar por um tempão. Sete horas, mais ou menos. Então, os clientes que chegavam no carrinho de compra, paravam. Hoje em dia, isso não acontece. A gente sabe de alguns problemas, etc., com os correios. Mas a gente tem visto, analisado o PING, que a gente chama de sistema de controle de estabilidade. Eles têm ficado mais de 99% em 9% estável em todos os sistemas. A vantagem é que ele já atualiza com o prazo para entrega para você. Já com os valores atualizados, etc. É legal você ter uma redundância, caso você tenha bastante acesso. Caso você tenha um problema de custo concorrência, tem uma redundância. É válido também. Mas isso você tem bastante, bastante, bastante acesso. Porque se você verificar, tem que fazer uma conta para isso. Vale a pena, não vale? Enfim, é assim que funciona. Mas é importante que tenha, tá? Até para o cliente conseguir calcular o CEP, o frete, no próprio ambiente do produto. Que isso é muito importante, tá? Inclusive, verificar o tempo de entrega, etc. Retirada na loja. A gente possui um cliente que a gente fez um piloto, que 80% das entregas dos produtos deles são do frete, né? Eles optam por pegar na loja o produto, por retirar na loja. É uma loja regional, mas isso é um case bem legal, tá? E uma coisa que a gente costuma falar muito é o seguinte. Não sei se vocês já optaram por essa forma de recebimento em alguma compra de vocês e não venda. Que é o seguinte. Como que funciona geralmente? Eles pegam, calculam o frete. Aí você coloca o CEP. Aí aparece lá, CEDEX, CEDEX retirada na loja. Mas peraí. Por que eu tenho que colocar o CEP para aparecer a opção retirada na loja? Se eu vou retirar na loja, eu coloco que CEP? E se eu sou da Bahia, estou em São Paulo, quero comprar um produto que só tem aqui. E eu quero retirar lá, mas para levar para a Bahia comigo. É, mas eu tenho que colocar o CEP no meu hotel? O CEP da minha residência na Bahia? Não, são pequenos detalhes que a gente tem percebido e que a gente corrigiu nisso. E é importante vocês se atentarem também. Como essa modalidade está crescendo, o que acontece? Vocês mostrem ela antes de colocar o CEP. Ou seja, calcule o frete ou retire na loja. E aí você já diz aqui o prazo para ele retirar na loja, se tem um custo para isso ou não. E o endereço para retirada logo de cara. Isso é muito legal e resolve. Você não tem que colocar o CEP para aparecer essa opção de retirada de entrega. Uma outra questão, eu vou voltar aqui, é o seguinte. Esse é um exemplo, esse layout que foi feito. Percebe que ele é clean, às vezes até um pouco cinza. Até ontem teve um cliente e falou, mas não é cinza demais? A questão é, a gente quis destacar aqui, o que a gente quis destacar? O concluir compra. Ou seja, o que mais destaca aqui é esse botão. Ou seja, pague, vá pagar, conclua sua compra. Então, esse foi o que a gente optou por fazer. Marketplace. Tem crescido muito isso hoje em dia no mercado. É muita gente que a gente quer ver a gente fazendo na mão. Ou seja, ele alimenta por planilha o marketplace. E aí o que acontece? Ele não tem o sucesso que ele poderia ter. Por quê? Porque ele faltou estoque, não tem tempo de repor e assim por diante. Integra o marketplace com a plataforma. Ou seja, os marketplaces integrados com a plataforma, o que acontece? Baixa de estoque é feita automática. Você altera um valor, ele altera automaticamente. E se você coloca, por exemplo, uma empresa no meio como a Skyhub, que é uma empresa que controla essas integrações, você consegue definir que produto vai para cada marketplace, valores diferenciados para cada marketplace, cenários diferentes para cada marketplace. e quando um pedido for efetuado, ele joga para esse Skyhub, por exemplo, que é um intermediador e joga para a plataforma. Então você entra lá no painel da plataforma e consegue dar baixa junto com todos os seus outros pedidos normalmente. E se você tiver um RP integrado também, ele funciona da mesma maneira. Ele joga para a plataforma e joga para o RP. E aí você faz o seu controle de estoque. Isso faz com que você venda mais. Por quê? Porque você tem mais tempo para conseguir fazer outras coisas, você ficar alimentando coisas de operações e sim estratégia. E você consegue automatizar todos esses processos. Eu bato muito nessa tecla porque eu já tenho visto muito isso acontecer desde o início da Doop Store. Eu já vi muita empresa ter problema porque deixou de fazer muita coisa porque precisava automatizar o processo. Bom, eu vou falando mais para frente. Clusterização de cliente. O que é clusterização de cliente? A junção dessa clusterização de cliente com uma nova tela que eu vou mostrar para frente é uma coisa fenomenal, ao meu ver, no quesito marketing. Porque o que acontece? Alô, vocês estão me ouvindo? Um pessoal falando que ficou mudo. Legal. Está me ouvindo bem? Eu deixei o microfone um pouco longe. Ah, legal. Bom, a clusterização de cliente nada mais é do que você classificar alguns clientes em determinados grupos. Isso pode ser usado também para o B2B, por exemplo, que é a venda para atacado. Então, por exemplo, eu criaria aqui, vou dar dois exemplos. Eu criaria uma clusterização chamada Clientes VIP. Veja, o que eu quero focar nessa tela não é a ferramenta em si, mas para você começar a entender as possibilidades de você colocar em prática várias ideias. Por exemplo, Clientes VIP. Aí eu coloco aqui assim. Clientes VIP, eles podem visualizar o produto? Pode, pode comprar, etc. Pode. Legal. O que eu faço com isso? Eu posso dar desconto para Clientes VIP e formas de pagamento diferenciada. Então, eu tenho um Cliente VIP e esse Cliente, ele pode pagar em dez vezes sem juros em todos os cartões de crédito. O Cliente que já é novo, nível 1, por exemplo, ele pode pagar só em três vezes no cartão. Enfim, você consegue definir isso. E a junção dessa tela com a tela de precificação avançada, que é essa tela que eu mudei aqui, faz com que você perca o limite, você não tenha limite para a precificação. Eu vou inventar um cenário aqui bem avançado. Eu tenho uma parceria com uma escola X. Clientes que vierem da escola X, do portal, do blog... Olha só, eu vou fazer uma coisa meio avançada mesmo para vocês entenderem a possibilidade. Clientes que vierem do blog da escola, num banner que está no topo, da página principal, do dia 10 ao dia 20, tem um desconto de 10% em todos os livros de administração, por exemplo. Aí você fala, pô, legal a ferramenta, mas o que isso beneficia? Que você faça promoções, parcerias com escolas, B2B, eu quero vender para atacar. Então, eu quero que clientes atacados, do dia 10 ao dia 20, ele tenha 5% de desconto em todos os produtos da marca Apple, ou das categorias X, ou determinados produtos. Ou, outro exemplo, Black Friday. Eu quero que no dia 28 ou 27 de novembro, todos os produtos estejam com 10% de desconto. Acabou, meia-noite do dia 27, dia 28, volta o valor normal. Ou seja, você já consegue automatizar esse processo e já programar tudo isso. Inclusive, por exemplo, campanhas no Google. Não sei se todos vocês conhecem os termos de UTM do Google, que é um termo do Google Analytics, que é para você definir a referência de onde veio, etc. Então, você consegue gerar esses links e colocar assim. Clientes que clicarem no anúncio que eu fiz na UOL, tem tantos por cento de desconto. Clientes que vierem da campanha que eu fiz de câmera digital no Google, do dia 10, vai ter um valor diferenciado, é um desconto, é um acréscimo, etc. Com isso, ou seja, você não tem limite em precificação de suas promoções. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque estão no 21, os outros são mais rápidos. Mas, qualquer coisa, vocês vão perguntando aí, no final eu respondo. Otimização para o site de busca. Escolha sistemas que permitam você otimizar. Muitos se falam que falam por aí que plataforma pronta não é otimizável. Isso aí é mentira. Depende de como a plataforma é feita. Entendo um pouco, porque antigamente, a maioria, realmente, até hoje, a gente vê muito que as plataformas não são bem otimizadas. E aí, a gente mostra o contrário, num exemplo que a gente dá, mas o foco não é nem vender isso. O foco é mais que você tenha sistemas que façam que você possa otimizar, coloque as suas meta tags, etc. O desenvolvimento seja feito baseado nisso e assim por diante. URL amigável, personalizável. É muito bacana isso. Então, imagina que você tem uma loja, loja.com.br, barra, nome do produto, acabou. É fácil da pessoa lembrar, é fácil da pessoa salvar, é fácil do Google te enxergar. Isso é muito bacana. Então, você cria um produto, o URL já é criado automaticamente, mas você pode mudar esse produto. Vou mostrar um exemplo mais para frente de como a gente vê ainda por aí algumas situações. Aqui, ó. Redirect 301. O que é o Redirect 301? O Google adora isso. Por exemplo, você vai fazer uma migração de uma plataforma para outra. É importante que você faça todos os redirecionamentos 301. O que é isso? Você tem a URL antiga. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei. Isso a gente vê muito por aí alguns exemplos parecidos. E você tem a URL nova. Veja a diferença de uma para a outra. Então, ou seja, você faz uma programação lá que ele diz o seguinte. Todo mundo que entrar na URL antiga, redireciona para a nova. Sozinho. O Google entende isso. Ou, por exemplo, você vende uma câmera X. Essa câmera saiu de linha. Quando você deleta, ela perde a URL. Às vezes, essa câmera já está bem otimizada no Google. Então, o que você faz? Você faz o redirecionamento 301. Pega esse produto dessa câmera e fala assim. Todo mundo que entrar nesse link, que às vezes já está otimizado, ou às vezes ele já salvou, ele mandou para alguém, etc. Todo mundo que clicar nesse link, vai para o link novo. Você consegue fazer isso. Ou vai para um produto novo, ou para uma linha de produtos parecida, etc. Então, isso é muito importante. Tanto na migração, quanto na administração da tua loja. Isso funciona também com categoria de produtos. Só um segundinho que essa mudança de slide está demorando um pouquinho, por algum motivo. Pronto. CMS integrado. O que é um CMS? O CMS nada mais é do que um sistema para você gerenciar conteúdo. Quando eu digo conteúdo, são textos institucionais, etc. Parece bobo isso. Parece uma coisa que todo mundo faz. Entre aspas. É muito importante a gente dizer que você tem um blog. Por que é muito importante você ter um blog? Para você colocar cada vez mais conteúdo interessante. E para você ajudar a otimização. E para você também fidelizar alguns clientes. Você não precisa mandar e-mail marketing para ele, só do produto. Manda de conteúdo, que ele vai se interessar muito mais. Só que tem um detalhe muito importante aí. Por isso que eu digo que é CMS integrado. Esse exemplo que eu coloquei é um blog de um cliente nosso, que ele fez. Esse blog está no ambiente da loja. Ou seja, o endereço dele é www.loja.blog.texto. Ou seja, ele não está no blog.loja. Por que isso? Para que você consiga ter textos relevantes com links relevantes no próprio ambiente da loja. Isso ajuda na otimização significativamente. E perceba que ele pode ser todo personalizado. Obviamente que não tem todos os recursos que tem o WordPress, por exemplo. Que é feito especializado para isso. Mas os principais você tem. Para você conseguir criar textos, etc. Inclusive, a personalização é totalmente diferente da loja. Isso é muito bacana. Então, é um nome diferente. Tipo, é um blog da loja. Mas chama Namasdeva. Bom, esse é um outro exemplo. Integração com sistemas RP. Como eu digo, hoje em dia, as pessoas pensam, Pô, vou integrar com sistema RP. Mas isso é muito caro. Deixa eu começar a vender para integrar. Hoje em dia existem sistemas RPs que não são caros. São baratos. Como a Blink, por exemplo. É um ótimo sistema RP. Que para você começar, ele soluciona a maioria dos seus problemas. Até em um determinado momento. Aguenta bastante. Isso aí é um sistema bem legal. Obviamente que dependendo da sua operação, Aí você vai estudando outras situações. Caso a caso. Eu não entro muito nisso. Mas, você consegue automatizar a geração de nota fiscal eletrônica. Controle de estoque. Solicitação de compra para fornecedor. E etc. Ou seja, isso é muito importante. Automatiza processo. O tempo que você perde gerando uma nota fiscal eletrônica na mão. É absurdo. Ah, mas eu tenho pouco pedido. Não importa. Esses poucos minutos vezes 10 são muito mais. Então, isso aí você poderia estar pensando em novos produtos. Em novas negociações. E assim por diante. Automatize os seus processos cada vez mais. Análise de fraude. Eu ainda vejo muita gente analisando fraude na mão. Ah, eu mesmo vejo. Aqui eu não vou pagar uma assinante de fraude. Porque o tempo que essa pessoa perde fazendo isso é o tempo que ela poderia estar fazendo outra coisa. Hoje em dia existem empresas com pacotes baixos. Tem pacotes como a conduta, por exemplo. Tem pacotes baratos para você começar com pontos pedidos. Que esse barato, o barato de você não automatizar sai caro. Então, invista nisso. Porque é muito importante. Até você tomar sua primeira fraude. Você vê o que dói a sua primeira fraude. Financeiramente e psicologicamente. Controle de postagens em tempo real. Isso é uma outra coisa maravilhosa. Imagine que integrado a uma ferramenta, por exemplo, que chama o correio control. Custo baixo para caramba. O que ele faz? Ele tem a comunicação com o correio com o seu código de rastreamento. Então, você gera a etiqueta no sistema, por exemplo. E já começa a comunicar com o correio. Então, o que você faz? Você sabe no próprio painel de controle, na lista de pedidos, no detalhe do pedido, onde está. Então, o cliente de internet é bem ansioso. Então, ele quer saber. E aí, já saiu? Você não está entrando naquela tela azul do correio e tal. Não. Se ele vai ligar para você, o seu atendente já vai entrar aqui e já vai verificar. Tal horário, o status do pagamento foi confirmado. O pedido saiu para transporte de Moji para São Paulo. E assim por diante. E com isso, você consegue automatizar alguns outros processos. Por exemplo, a gente identificou que o cliente recebeu esse produto. Recebeu esse produto. O sistema já envia um e-mail automaticamente para ele. Falando assim, ó. Viu se você recebeu esse produto. Gostaria que avaliasse. Para a gente, se tiver alguma dúvida. Esses são os meios de contato. Tom vale desconto de 5% para a sua próxima compra. Válido por 30 dias. Ou seja, aproveita até para a parte de marketing. E um outro cenário, que eu não sei se vocês sabem. Mas, quem tem contato com o correio. Uma porcentagem que você recebe de reembolso, caso ocorra atraso com você. E isso acontece. Esses sistemas, como esse, automatizam esse processo. Quase ninguém solicita o reembolso, porque é muito burocrático. Esse sistema já automatiza esse processo automaticamente. Já solicita o reembolso. E o custo é muito baixo para isso. Começa, por exemplo, você não tem noção, em R$ 50,00 por mês. Loguins com facilitadores de redes sociais. Os Estados Unidos é muito forte isso. No Brasil está ficando cada vez mais. De redes sociais e facilitadores. O que seria isso? Imagine que você tem um cadastro, por exemplo, que você já fez na Masterpress, numa outra loja. No Submarino, um exemplo. Ou na Estela, ou na Lombar, por exemplo. Então, você já tem esse cadastro. Se você comprar numa outra loja, você não precisa se cadastrar de novo. Ou gravar seus endereços para entrega em alguns cenários. Ou dependendo do cenário, até os seus dados do cartão de crédito. Não, você se loga com a Masterpress, o Lombar, por exemplo. E aí você já vai para o Checkout. Ou seja, você aproveita um cadastro para várias lojas. Isso também é a mesma coisa com a rede social. Então, imagine que você está logado no Facebook. Provavelmente, o seu cliente vai estar logado. Ou se logou numa outra aba. E aí, se ele já vinculou a conta dele uma outra vez. O que acontece? Ele já vai direto para o Checkout. Então, ele não precisa se cadastrar. Perceba que esse Checkout é limpo, sem ponto de fuga. Justamente de propósito para fazer você vender. E aí você entra no cadastro de cliente. Procure ter um cadastro de cliente só com informações necessárias. Eu vejo muita gente perguntando profissão. Ah, mas você usa para que a profissão? Ah, não, não uso para nada. Então, não pergunte profissão. Entendeu? Eu pergunte profissão se você usa. Você precisa de alguma ação de marketing. Ou tem muita gente que pergunta muita coisa. Você sabe que não há necessidade de perguntar. Então, deixa um campo simples, objetivo, sem ponto de fuga também aqui. Com poucas informações, só o que realmente é necessário. E um Checkout simplificado. Perceba que, sem ponto de fuga, procura fazer um topo, por exemplo, sem link. Ou seja, tem gente que fala, não, tem que colocar os links ali porque o cliente pode ter esquecido de comprar alguma coisa. Não, faça ele pagar. Faça ele pagar. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, porque tem bastante slide. Ativando o sync, só um segundinho. Pronto. Armazenamento de carretão de crédito é uma coisa muito bacana. Pagar ele faz isso, Braspag, Masterpass. Então, o cliente compra uma vez, ele pode utilizar o mesmo cartão dele para uma próxima compra, só colocando o código de segurança. Isso é muito bacana, ajuda muito na rapidez de finalização de compra. Está demorando um pouquinho aqui o sistema para trocar de um slide para o outro, mas a gente vai indo. Por isso que eu estou voltando, tá? Só um minutinho, por gentileza, que ele está mudando para o outro slide e não mudou ainda. Eu estou no armazenamento de cartão de crédito, eu quero passar para a próxima. Agora foi. Compra com dois cartões de crédito. Isso é muito bacana, principalmente para quem tem um ticket médio maior e até para aumentar o ticket médio. A gente sabe que não é todo mundo que tem limite necessário no cartão, então ele pode colocar uma compra de 200 reais, ele coloca 100 em um cartão e 100 no outro. Pagar é minha Braspag e faz isso. Isso é muito legal para alguns cenários. Compra transparente também, procure empresas que você consiga ter a compra transparente. O cliente não tem que mudar de ambiente para finalizar a compra. Então, isso é muito legal. Aí a gente tem falo do Moip, o Moip faz muito bem isso. Pagar, o Mercado Pago hoje em dia também faz nessa plataforma deles. O Stellar, uma plataforma nova, uma empresa legal. Paypal, Payu, Braspag. Todas essas empresas, hoje em dia, você consegue fazer o checkout transparente. Mas, mesmo com o checkout transparente, eu acho que você também, na minha visão, tem que ter intermediador de pagamento também. Por quê? Tem muito cliente que não conhece a sua loja e aí ele quer, ele só confia se ele comprar com o Mercado Pago, Stellar, Paypal e assim por diante. Então, é muito importante que independente da forma de pagamento que você tenha, você também tem intermediador de pagamento para que você consiga converter esses que necessitam dessa segurança pessoal. Pagamento pós-pago, hoje em dia, é uma coisa nova, mas é uma coisa que tem dado super certo, é bem legal. O Coin, por exemplo, como que funciona? O cliente compra no seu site e recebe o produto. Ele só paga quando ele receber lá o produto, o boleto. Então, aí o lojista pergunta, pô, mas se o cliente não pagar a Coin, garante essa transação? Então, isso é importante para quem não tem limite no cartão, para quem tem medo, ou até para você converter quem não tem limite. Então, ele comprou o cartão de crédito, não deu certo essa transação, ele não tem outro cartão, passou um tempo, ele recebe o e-mail automático e aí ele pode, dizendo assim, por exemplo, a Coin, junto com a loja X, liberou um limite para você de 300 reais para você pagar só quando você receber. Então, você acaba convertendo esse cliente que até então você tinha perdido. Então, essa pausa só entra um slide de outro, pessoal, de propósito, por causa do sistema aqui que não está atualizando. Bom, recuperação de carrinho de compras abandonado. A gente sabe que uma média de 70% dos carrinhos de compras são abandonados por N fatores, que frete, preço, dificuldade em compra e etc. Então, é muito legal você ter sistemas de recuperação de carrinho de compras abandonado. A Dot Store, em algumas situações, ela tem um sistema próprio, mas você também tem outros sistemas, como o Shopback, a Cardstack, que ele ajuda nisso. Então, o cliente, ele abandonou o carrinho, eles fazem de tudo para recuperar o e-mail desse cliente, se ele não está logado ainda, etc. Depois ele recebe o e-mail, talvez com uma promoção ou não, e você começa a tentar recuperar essas pessoas que até então você tinha perdido. Sistema de chat, aposte em sistema de chat. Muita gente fala, não, mas sistema de chat, não, aposte nisso. O cliente está comprando a internet, às vezes ele é de outro país, ou de outro país, mas ou de outro estado, e ele quer conversar com alguém ali, você pega ele em tempo real. E às vezes você consegue também identificar em alguns cenários, porque senão fica chato, identificar o quê? Que ele está muito tempo naquela tela. Então, está muito tempo naquela tela, chama ele, fala, se você está com alguma dúvida, etc. Em alguns cenários, é muito importante frisar, isso é legal. Sistema de pesquisa. O que é legal desses sistemas de pesquisa que tem um autocompete, que a gente chama? Primeiro, para ajudar você a achar um produto na busca. Segundo, que tem algumas outras situações mais inteligentes ainda. Na busca, que eu digo da loja, não em sites de busca. Então, por exemplo, eu coloco lá tênis Nike. Quais resultados que me aparecem? Os tênis da Nike, tudo bem. Mas, a ordenação desses resultados são de tênis da Nike, que são mais vendidos quando alguém pesquisa tênis da Nike. Ou, por exemplo, algumas questões de sinônimo. Então, por exemplo, perfume Azarroa. Algumas pessoas não sabem escrever Azarroa. Então, você consegue definir alguns sinônimos. Ah, se digitar Azarroa com S, Azarroa com BZ, com Z, enfim. E ele vai encontrando essas questões aumentam. Eles dizem, essas empresas, que costumam aumentar até 15% a 20% a conversão de vendas da busca por causa disso. E, realmente, a gente já viu casos que sim. Mapa de calor, a gente tem integrado, por exemplo, com a mouse flow e com a crazy lag. Qual que é a questão disso aqui? Ele identifica onde você mais passa o mouse. Com isso, você consegue melhorar alguns cenários. Por exemplo, a gente vê aqui, nesse nome olho aqui, é mais visitado. Então, ele é mais, as pessoas passam mais o mouse, eu olho mais. Então, às vezes, a frase do banner, você coloca aqui. Ou a ordenação dos links do topo. A gente vê aqui, por exemplo, nessa situação aqui, que o terceiro é bem mais acessado. Pega esse, coloca em primeiro. Então, com isso, você consegue verificar. Mouse flow, ele não apareceria cores que até sem acessos ele grava. Ele grava esse cenário. Também você consegue até assistir a gravação dessa navegação. Aí você consegue identificar falhas, possibilidades de melhorias, etc. Mesmo no caso da navega, no sentido de parceria, que a gente da história não tem, não paga para utilizar a navega. O que acontece na navega? O Google Analytics, ele verifica quem que comprou no seu site, certo? Até os acessos em si, mas você não tem outras informações. A navega, a empresa do grupo Buscapé, foi adquirida por uma outra empresa no final do ano passado. Mas o que acontece? Ele tem muitos dados por trás. É um big data imenso. Então, você consegue verificar os clientes que não compraram. Então, você entende o quê? Pô, esses clientes que não compraram na minha loja, eles têm... Ou até os que compraram, mas todos que navegaram, eles são geralmente tantos por cento de classe A, classe B. Eles têm intenção de compra em tecnologia. Com essas informações, você muda os banners da sua loja. Você vê que as pessoas que compram são despretensiosas, ou são... Eu gosto de ostentar, ou seja, ele vê, olha, gosta, mas nunca compra. Isso em vários cenários, e aí você consegue personalizar a sua loja com isso. É muito bacana. Preço por quantidade. Isso é muito utilizado para vender para atacado, ou até para promoções. Compre uma fralda e paga R$ 100. De R$ 2 a R$ 50, R$ 90, e assim por diante. Ou 10% de desconto. Você consegue fazer tudo isso aí. Descrições ilimitadas. No mesmo motivo da IKEA que você não tem vendedor. Aposte em textos. Textos bem redigidos e sem muita enrolação, mas direto. Mas bem publicitariamente falando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a descrição longa. Você pode colocar dados técnicos. Não no caso de livro, mas um exemplo. Processo de fabricação, vídeos, apostos e textos. E aí você divide em abas ou não, depende de como você escolher. Mas não deixe de fazer. Quanto mais texto que seja importante, melhor. Status personalizado. Seria legal você poder personalizar os seus status, os seus pedidos. Porque você pode colocar, por exemplo, status antifraude. Com isso, você também automatiza o processo. Então, imagina a seguinte situação. Um cliente foi barrado pelo conduto ou clerecer, contas ou superdiante, no antifraude. Barrou no antifraude? Tá, muda o status do pedido dele para barrar no antifraude. Só que é um status privado esse. Ou seja, o cliente não vê que ele está nesse status. Mas a junção dessa tela com a junção da tela de notificação, deixa eu ver se é a próxima aqui, de notificação automática, faz com que ele possa receber o e-mail solicitando documento. Então, por exemplo, todo cliente que foi barrado no antifraude, eu mando o e-mail automático para ele falando assim, gostaria que o senhor mandasse a documentação, a cópia do seu cartão e assim por diante. Ou também manda um SMS para ele em algumas situações. A gente tem cliente de lanchonete, por exemplo, que ele pede no momento que ele está com fome. Aí ele fez o pedido e tem que saber se o lanche dele está sendo produzido, está sendo montado. Então, ele recebe o e-mail falando assim, ó, um e-mail e um SMS. Um SMS falando assim, o seu pedido número tal está sendo efetuado, você vai receber quentinho daqui a 40 minutos, por exemplo. Então, ele já tem a segurança de que ele vai receber. Isso é muito bacana. Então, a gente tem a integração já com a Zenvia, que faz isso aí, uma das maiores empresas de SMS do mercado. API completa. O que é API? API nada mais é do que um sistema técnico de uma maneira de você fazer, falando de uma maneira leiga, né? De você fazer integração externa, integração com outros sistemas externos. Então, por exemplo, a gente integra um sistema RP por API. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você pode sentir a necessidade de, às vezes, dependendo do seu cenário, ter que ter um programador na sua empresa ou terceirizar algum tipo de situação, de uma inteligência de programação, para criar sistemas para você, que são só para a sua loja. A gente faz também isso, baseado em orçamento, mas, às vezes, dependendo da situação, você tem que ter um desenvolvedor aí. Ou você contratou uma empresa de BI, por exemplo, para analisar os seus dados e fazer uma inteligência diferente, aí você tem que integrar com seus dados. Então, a gente tem uma API completa. É muito importante que a plataforma que você contrata tenha isso, para que você não tenha limite nos seus dados. É como se você tivesse acesso ao banco de dados da sua loja, mas de uma maneira técnica diferente. FTP, mesma coisa, você ter acesso a todas as páginas dos HTML, para que você possa, o seu programador, obviamente, tem que ter conhecimento técnico em programação de interface, mas consiga mudar. E algumas condicionais, você consiga fazer algumas condicionais, como, por exemplo, se esse produto específico tiver com estoque abaixo de 10, eu quero que o botão compare, apareça de uma outra cor, ou escrito assim, compre logo que está acabando, alguma coisa assim. Então, é legal que essa tecnologia permita você fazer isso aí, personalizar todos os cenários aí. Isso é muito legal. Ferramenta de televendas, isso é muito bacana em alguns cenários também. O cliente liga aí para comprar uma informação, você não precisa falar para ele assim, entra lá na loja e compra. Não, já pega ele pela mão, ele fala assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar a comprar. Aí você faz a compra para ele, o cadastro para ele, e quando você fecha o seu atendente, assim por diante, ele recebe um e-mail para ele apenas finalizar a compra, caso ele não queira passar os dados de cartão de crédito para você. Então, ele só recebe um e-mail falando assim, clique aqui. Quando ele clicar, já vai no checkout, logado, já só para ele colocar o cartão de crédito dele, ou gerar o boleto e pagar, acabou. Então, isso é muito bacana também. A gente tem visto que tem dado super certo. Bom, geração de etiqueta, lista de postagem dos correios, caso você não tenha um RP, mesmo assim, você consegue gerar na nossa plataforma, ou em algumas outras também, a etiqueta já nos formatos de correio, e também a lista de postagem de tudo que a sua coleta, caso você tenha contrato com o correio, ele vai retirar da sua loja. Então, ali você tem, você consegue gerar tudo certinho, automatizar todos os processos. Você não precisa entrar lá no CIGEP dos correios e ficar gerando um a um. Também é um tempo que você perde imenso do dia, que você poderia estar pensando em como vender mais. Monitoramento de preços da concorrência, isso também é uma coisa bacana em alguns cenários. Então, obviamente que a ideia que até essas empresas aqui precifiquem a CIVI vendem muito, que não é só para você brigar com concorrência, ficar com briga de preço. Não é nem isso. Mas alguns cenários também que, às vezes, você vê que todos os concorrentes estão vendendo uma câmera digital por mil, e você está vendendo por 700. Opa, peraí, eu poderia estar vendendo por 900. Então, ou seja, eles vendem que isso aí ajuda até você a faturar mais nesse cenário. E, por último, aqui, é muito importante citar que não adianta nada você fazer tudo isso que eu falei se você não mensurar os resultados dessas suas ações. Ou seja, não adianta você fazer promoções, criar banners, layouts, legal, se você não analisar os KPIs que a gente chama, que são os análises de performance, que o próprio Google Analytics tem maioria delas, de forma gratuita, de maneira global. Você faz um curso na China e mexe no Google Analytics aqui no Brasil mesmo. Então, é muito importante que você analise, que você verifique de onde as pessoas estão vindo, onde elas estão navegando, os produtos que elas estão mais comprando, qual o bounce rate. O que é o bounce rate? É a taxa de desistência dessas pessoas em determinadas páginas. Então, você verifica que tem página, que o cliente está saindo muito daquela página. O que está acontecendo? Opa, tem informação errada. Aí você vai lá e arruma. Enfim, nada importa se você não analisar todos os seus dados. Enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que com essas sugestões vocês consigam aplicar na loja de vocês. Algumas são um pouco mais complicadas, eu sei disso. Muitas delas, eu tenho certeza que vocês não vão, em algumas situações, conseguir fazer. Mas é legal, até para clarear a ideia, para mostrar também para vocês o quão... O quão... Quantas ferramentas você pode fazer. Ou seja, quanto de coisas você pode colocar na sua loja para que ela dê certo. A gente gosta de loja física. Pô, loja física é muito legal. Mas a vantagem que a gente entende da loja virtual, fora as outras diversas que vocês já devem estar cansados de saber, é que a gente consegue mensurar todas as nossas ações. Ações em tempo real. Ou seja, a gente manda um link de uma maneira, um banner de um jeito, você consegue verificar. Opa, não deu certo, a conversão está abaixo, a muda. Ou seja, você não faz um investimento alto para depois identificar que ele aconteceu. E a gente tem muita ferramenta do mercado, muito boa, para te ajudar cada vez mais. Eu fui no ano passado no IIC, que é um dos maiores eventos de comércio de todo mundo. E a gente vê que tinha muito estando. Você fala, pô, mas eu vou precisar de tudo isso. Meu, eu vou desistir. Não, você não vai precisar de tudo isso. Mas você sabe que tem. Então, assim, é muito importante. E com o tempo, até que você vai aprendendo o que você precisa, sem imaginar. Então, você fala, pô, eu nem sabia que existia isso. Então, você passa a saber. E com isso, podem te dar outras ideias, que às vezes não tem nada a ver com isso. mas que ajudam o seu negócio para o sucesso. Bom, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. Só um segundinho, por favor. Deixa eu subir um pouco aqui. A gente tem, acho que, mais uns... A gente consegue mais uns 10 minutinhos para perguntas, hein, Mara Clara? Tá rolando sozinho aqui. Só um minutinho, por favor. Guilherme Witt. Existe plataforma que já disponibiliza estoque e pedidos integrados com o Marketplace? Sim, sim. Diretamente com o Marketplace, sim. Alguns cenários que a gente já pegou, inclusive aconteceu com a gente no começo, foi o quê? Quando a gente tentou ir para esse lado, mas a gente mudou de ideia. Muitos Marketplace mudam as suas integrações de uma hora para outra, às vezes não avisam, etc. Até você arrumar isso aí, dar um problema. Pode ver as reclamações que tem, pode conversar com os clientes, acontece muito disso. Se a gente integra com uma empresa que é especializada no grupo, inclusive a Skyhub faz parte agora do grupo B2W, você consegue automatizar no processo e evitar algumas perdas, tá? Então isso é muito legal e o custo é muito baixo. No caso aí, vou citar um pouco, mas não tem comissão sobre venda, nada disso. Então ajuda muito nisso aí. Bom, Vitor de Souza, Mail Army. Como vocês fazem esse lance de produtos por região? Solicita ao usuário a localização e informa onde está? Então, no Brasil ainda a geolocalização não está 100%. Agora esse ano a gente acredita que vai dar tudo certo. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, teve até uma palestra da Tome, que eu achei uma vez, que eles fazem o quê? Ele verifica que você está em Nova Iorque, por exemplo, e já mostra para você na Roma esse frete grátis. Mas por quê? Porque ele já viu que você está em Nova Iorque. Agora, então no nosso estado do Brasil, como ainda não é muito certinho isso aí, a gente tem que perguntar, então, por exemplo, qual o SOSEP, para onde você quer entregar e assim por diante. Para mim, na minha irmã, eu tenho uma dúvida. A API da Austrália é aberta, é possível desenvolver APPs? Sim. Na verdade, como que funciona? A gente abre a API para algumas pessoas, para alguns desenvolvedores, e você conseguiria desenvolver alguns aplicativos para vender na nossa loja de aplicativos. Então, você desenvolve, a gente te dá toda a documentação, e aí você consegue colocar, obviamente, aprovado pela DotStore, por questões de... tem toda uma homologação para isso, mas é muito bacana que dá para você fazer, sim. Vitor Souza, Mailware. O CMS de vocês é próprio ou é outra ferramenta? É próprio. Por que é próprio? Porque todo o nosso sistema, ele é desenvolvido em Microsoft, em uma linguagem de programação chamada ASP.NET C Sharp. Então, para que mantenha o CMS, que é o sistema de criação de blog, etc., no mesmo domínio, ele tem que estar na mesma tecnologia. Se a gente integrasse, por exemplo, com o WordPress, que é o PHP, ele teria que estar em um subdomínio, porque o PHP necessita dos servidores Linux. Então, a vantagem mesmo de a gente ter criado é justamente para que fique no mesmo www, e no mesmo padrão de controle. Qual a média de preço dos planos que vocês trabalham? Jackson Belink. Então, Jackson, na verdade, como que funciona? Depende muito do que você precisa, de quantos acessos você tem, de quantos pedidos você tem. Mas, adiantando, a Dot Store tem duas modalidades comerciais. A gente tem a modalidade que é por page views, planos por page views, e a modalidade que é por pedido. Mas, valeu fixo por pedido, e não porcentagem sobre venda. A gente não é a favor dessa porcentagem sobre venda, então a gente faz de uma maneira diferente e tem dado super certo. A gente não acha desonesto, por contrário, cada empresa tem a sua modalidade comercial, é válida, mas a gente entende que o cliente não pode pagar mais caro do que o outro, porque o produto dele é mais caro, porque o dólar subiu. Então, a gente conseguiu fazer um cenário que a gente cobrasse um valor fixo, independente. Porque, às vezes, um cliente que vende caneca a R$50, ele usa muito mais a minha estrutura do que um cliente que vende um produto de nicho, uma máquina diferenciada, que é muito mais caro e tem muito menos acesso. Então, a gente não acha que essa pessoa tem que pagar mais por isso. Como se faz na produção de regiões? Gabriela e Stephanie. Para realizar a entrega, se vocês utilizam mais de uma transportadora, você aconselha diversificar ou focar em apenas uma? Depende do que você vende, Gabriela. A gente optou, como a gente trabalha com todos os tipos de clientes, hoje a gente diz que tem mais de mil que utilizam isso, como que funciona? A gente tem tantos correios, quanto algumas tabelas fixas que você pode configurar para determinadas transportadoras. Então, tem várias variáveis que você consegue ir mudando. E também a gente tem integração caixado, que é um jeito de frete, para que você consiga também integrar com eles. Guilherme Witt. Na questão do blog, é melhor usar dentro do mesmo ambiente da loja ou em outro domínio, o que é mais indicado? Também tudo depende. Você tem algumas estratégias que você pode utilizar. Se for para SEO, para ajudar em sistema de busca, no mesmo domínio é melhor, porque você está criando novos conteúdos relacionados ao assunto ou não, mas que estão dentro do seu domínio. Agora, tem alguns cenários que podem ser diferentes. Por exemplo, você quer fazer um blog especializado em câmeras, que não tem o nome da sua loja, totalmente desvinculado, para que você... Ah, eu não tenho como, estou no mesmo domínio. Mas aí é uma opção sua, depende de produto para produto. Tem que estudar bem isso aí. Esse processo CMS integrado é uma aplicação do Doutstores? Esse CMS foi criado pela gente, integrado com a nossa plataforma na mesma tecnologia. Vitor de Souza, meu nome, PHP roda e servidor em Windows também. Sim, também roda, dá para a gente instalar. Porém, a tecnologia é completamente diferente. Seria uma integração muito complicada, atualizações complicadas, e a gente já viu casos também que, mesmo rodando em Windows, sempre tinha um problema em outro, que tinha que ser resolvido em Linux, e isso aí prejudica muito. E outra, se você mexer em uma plataforma que não é sua, a gente está falando de loja virtual. Loja virtual, a gente está falando de venda. Então, se a sua loja ficar fora do algo, com problema de pagamento por dois dias, você perde diretamente na venda. É diferente de um site institucional, que também não é bom ficar fora. Não, não é bom ficar fora, mas é diferente. É diferente de você ter uma loja no shopping e fechar as suas portas. Então, é muito importante a gente trabalhar com a plataforma própria para que a gente se dê um problema, etc. A gente saiba exatamente de onde mexer. E, em uma situação de novos recursos, é muito mais rápido a gente desenvolver. Bom, Ana Cláudia Nogueira. Nem sempre é possível colocar páginas de PHP em Windows. Isso, eu concordo, apesar de eu não ser tão técnico nisso, mas eu ouço muito isso aqui dentro. Bom, nossos produtos são muito frágeis e grandes. Sofrem com o envio. É difícil acertar a tabela. Como funciona a questão da tabela transportadora? Peso ou medidas? Guilherme Vít. Então, a gente tem uma tabela, a gente criou uma tabela com várias variáveis. Com algumas variáveis que você define. Por exemplo, tem peso, o valor do pedido é uma porcentagem em cima do valor. Enfim, tem N situações que você consegue configurar na nossa tabela. Se tiver mais dúvidas, eu peço que você entre em contato com a nossa equipe, tem uns telefones aí. Eu mando e-mail diretamente para mim, o felipemaidins.com.br, que eu peço para a gente enviar um modelo para que você possa olhar e entender como que funciona. E é um pouco extenso, tem N situações. Bom, eu vi que o pessoal parabenizou. Eu que agradeço. Espero que tenha sido útil. Se alguém tem mais dúvida, existe o ambiente de demonstração? Não. Mas, o que acontece? Vitor de Souza, meu homem. A gente tem uma apresentação que a gente faz da plataforma em si, mesmo que você pode agendar no nosso próprio site, uma solicitação de demonstração, que um executivo de contas vai entrar em contato com você para poder te mostrar tudo sem compromisso nenhum, vai te mostrar todos os cenários, ele tem que entender um pouco do seu projeto, até para poder te mostrar ferramentas, porque tem milhares de ferramentas. Então, a gente tem que mostrar para você, para dar tempo, o que mais encaixa na sua situação. Mas a gente não esquece de estar sem compromisso algum de ensinar, de mostrar tudo certinho, por Skype, por uma reunião presencial, você tem que tomar um cafezinho com a gente aqui, também. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. De novo, eu espero que vocês aproveitem bastante tudo o que foi passado. Qualquer dúvida, independente de você ser cliente da .store, querer ser ou não, ou estar em qualquer outra plataforma, não deixe de me enviar, meu email pessoal está aí, e eu respondo o mais rápido possível. Qualquer ajuda, eu estou à disposição. Boa tarde a todos, e esse slide vai ficar, esse vídeo vai ficar gravado, e vai ser disponibilizado, acredito que nos próximos dias, aí no canal do E-Commerce Brasil no YouTube. Um abraço a todos, boa tarde. Tchau, Obrigado.